De contar, viu? Que horas são agora? 12h14, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, 33073951 e 33073952. Gente, infelizmente aconteceu de novo, ser humano, meu Deus. Tchau, maninha, vai! Beijo, tchau! Olha só, 12h15, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto um pouquinho, infelizmente aconteceu de novo, mais uma vez, os trabalhadores do transporte público acabam sofrendo assaltos e ferimentos graves. Uma manifestação foi realizada em frente ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde pessoas ali revoltadas estavam fazendo uma manifestação por causa de um cobrador que foi esfaqueado violentamente. O cobrador foi esfaqueado, um dos bandidos acabou sendo detido por populares e foi agredido, aí no vídeo você acompanha as imagens do ato na hora que estava acontecendo, na hora em que um dos bandidos foi preso e foi detido pela população. A gente vê ônibus ali do lado esquerdo, ali, em manifestação, paralisando a avenida, bloqueando a avenida. Muitas pessoas paradas ali, aguardando ali o desfecho dessa história toda. Carros ali da polícia e carros também, viaturas da polícia militar e também ambulância para trazer aí essa segurança, esse primeiro atendimento para o cobrador e, principalmente, tentar garantir a integridade ali do bandido, que acabou esfaqueando um cobrador em mais uma dessas tentativas de assalto a coletivos na nossa cidade. A gente não pode esquecer que no dia 1º de janeiro, um motorista foi morto, também esfaqueado, e por causa disso a gente está trazendo para você que está aí do outro lado um choque de ordem. A Secretaria de Segurança Pública, vendo toda essa situação do transporte público, deflagrou uma operação choque de ordem na zona norte de Manaus. A operação foi feita para justamente tentar impedir esses arrastões nas paradas de ônibus e assaltos dos coletivos. E quem vai trazer melhor e explicar melhor essas informações para a gente é o nosso repórter Danilo Alves, na tela. Pois é, Márcia, essa aqui é a rotatória do 23, aqui no bairro Cidade Norma, na zona norte. Essa é a segunda operação de choque de ordem feita pela Secretaria de Segurança. É a coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações, uma força-tarefa, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para coibir assaltos, roubos e também homicídios aqui por essa área. A gente vê agora, ali atrás, algumas motos apreendidas, porque o carro-chefe dessa operação são motocicletas. Porque, de acordo com a população e, claro, por estatísticas da SSP, quem mais realiza esse tipo de assaltos e também arrastões são duplas e motocicletas. E não só são mais homens, e sim casais. Homens e mulheres já realizam esse tipo de assalto. E quem vai falar um pouco para a gente sobre essa operação realizada hoje aqui na zona norte é o secretário adjunto de operações da SSP, Orlando Amaral. Doutor, bom dia. Começa para a gente. A segunda operação, como é que está sendo realizada hoje? Como é que é o estudo feito? E como é que já está esse balanço? Quantas motocicletas apreendidas, motoristas? Bom dia. Essa é mais uma edição da operação denominada Choque de Ordem, que é determinada pelo secretário de Segurança. A primeira foi feita na zona leste. Teve um bom desempenho, muitas motocicletas apreendidas, muitas abordagens feitas. A população agradeceu. Hoje estamos fazendo essa operação a partir das 5 horas da manhã, desde 5 horas da manhã aqui na zona leste, especificamente nessas áreas aqui da cidade nova. fazendo o mesmo tipo de abordagem, pessoas, veículos, ônibus, abordagem de pessoas em pontos de ônibus. A população tem reclamado muito de pessoas que abordam nos pontos de ônibus quando as pessoas saibam para trabalhar. Então, aprendemos muitas motos. Essas motos podem ter motos adulteradas aí no meio. São motos que a gente sabe que podem cair a qualquer momento na mão de um bandido, ou transportar um bandido. E são motos que estão irregulares. Então, o objetivo é esse. É polícia militar na rua, juntamente com a polícia civil, Detran, Grupo Fera, polícia civil, a integração entre as polícias, que é a determinação justamente do secretário e do governo do Estado. Muito obrigado, secretário. Olha, até o momento, 22 motos já foram apreendidas, um motorista foi detido por conta de embriaguez ao volante, e dois carros já foram detidos também. E a maioria por conta aí de documentação, CNH e também o CRLV, que é a documentação que usa para andar no carro. Eu volto com você no estúdio, Marcelo. Olha só, gente, sexta-feira o Danilo saiu cedinho hoje aqui da redação, acho que mais de sete horas, foi bem cedo esse stand-up, justamente para trazer essas informações dessa operação, que justamente tem esse intuito, já amanhecer, pegando todo mundo ali de surpresa, e quem está errado vai rodar, não tem jeito. 22 motocicletas que foram aí apreendidas por causa de falta de documentação, documentação atrasada, ou porque o condutor estava sem habilitação, ou toda essa situação que tira a regularidade do transporte, e por causa disso ele tem que ser apreendido. Infelizmente, a gente vê no bolo ali até uma moto, caracterizada como mototáxi, que é todo um critério, toda uma legislação competente para cobrar a regularidade daquela motocicleta, e a gente infelizmente vê aqui a motocicleta que pode ou não ser de um trabalhador, é importante que se diga. Quando essas motos são apreendidas, a Secretaria de Segurança, nesse trabalho conjunto, com todas as polícias, traz aí essa informação para a gente, que às vezes a moto que é destinada para o trabalho, não é usada para o trabalho, é usada para roubo. Então, quem é correto, quem está direitinho, não vai se incomodar em ser parado numa blitz, em ser revistado. Infelizmente, esse trabalho precisa ser feito. E o cidadão de bem, o pai de família, ou até a mulher, também vai ser revistada, claro que por outra mulher. É importante que se diga que, se tiver revista, tem que ter uma policial, uma soldado, lá na hora, para poder fazer a revista da mulher. Então, a gente traz aí essas informações para você, porque tem que acontecer. Não pode ser ontem, não pode ser amanhã, é agora, é agora, tem que ser agora, esse choque de ordem. A gente não pode mais conviver com essa insegurança, essa sensação de insegurança. E eu acho importante a gente trazer o Danilo, fazendo esse choque de ordem, falando aí sobre essas providências que as polícias estão tomando, para trazer essa sensação de segurança de volta, para quem usa o transporte coletivo, porque ele fez uma matéria também sobre toda essa sensação de insegurança no transporte coletivo. A gente mostrou no início do ano para você que tem do outro lado. Então, a gente traz esse trabalho para justamente devolver para o trabalhador, devolver para a dona de casa, devolver para a pessoa que está indo para a escola, para o estudante, essa sensação de insegurança. O transporte coletivo não pode ser um local de assaltos reiterados, minha gente. Não pode. E principalmente, a gente traz aí, essas motos que estão sendo usadas para isso. Então, hoje em dia, o policial militar vê uma moto na rua, ele pode parar a qualquer momento. É importante que eu diga isso também. Está suspeitando? Para, para, desce, desce, você tem que parar na hora, porque se ele atira no pneu, ele imobiliza o carro. Então, tem que ter esse cuidado, e principalmente, é preciso que os cidadãos de bem colaborem com esse trabalho das polícias. 12 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Mundo, eu adoro esse, essa trilha sonora aí do Ricardinho. Como é, Ricardinho? Eu vou te dar uma dica, vem comigo. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico, e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, como este aqui, você ganha 50% a mais, e não paga nada a mais por isso. Então, você está esperando o quê? Comece agora mesmo a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 23 minutinhos, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Mas é rapidinho, já já a gente está de volta. Não saia daí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.